Fala galera, como é que vocês estão? Bão ou não? Então galera, como muitos de vocês aí pediu Nossa senhora, mas tá calor aqui dentro desse carro, moço Fechei os vidros pra não atrapalhar aí Galera, como muitos de vocês pediram aí pra eu poder tá gravando Vídeo em novos lugares, né? Gravando uma tropa nova Tô indo hoje num lugar que vocês gostam bastante Tem muito pedido, certo? Muitos de vocês já conhecem Mas eu tô gravando um pouco nesse lugar Nunca mais eu tinha ido lá Então já tô deixando aí de onde é que é, hein? Vamos ver se vocês acertam Beleza? Então ó galera Tudo que vocês estão pedindo aí eu tô fazendo Então eu queria que vocês me ajudassem Queria que vocês deixassem bastante like aí Nesses vídeos, nessa série aí, nesse lugar Beleza? Que eu tô indo pra lá hoje E vou gravar bastante vídeo Que como é um pouco longe da minha casa Né? Tem todo um gasto Então quero que vocês me ajudem aí, hein galera? Vamos deixar bastante like aí Em todos os vídeos que eu vou gravar lá hoje nesse rancho Então vamos botar pra quebrar aí Divulga Os amigos Pra gente poder tá crescendo junto aí Beleza? Então vai acompanhando aí Que hoje A tropinha lá é fenômeno, hein? A tropinha lá de hoje é apartada Diferentas e iguais Vamos ver se vocês conhecem esse lugar aqui, hein? Ó Conhece essa estradinha, galera? Chama Já cheguei aqui no rancho que eu fui pra vocês E... Acho que vocês já conhecem aqui nessa pistinha O que que vocês falam daqui, galera? Ó quem tá ali Ó o homo Só bebe escorado de pau, moço E aí, Biriba Como é que você tá bom ou não, filho? Mior agora, hein? Mior agora? Sim E a tropona, como é que tá? Pai, tem uns trem bucudo aí Nós tá mexendo, agarrado nele Tem? Vamos ver se nós gravamos uns videozinhos hoje pro povo? Bora Então nós vamos focar aqui hoje, galera Nós vamos mostrar, escolher uns bichos, né, Biel? Pra mostrar? Vamos Vamos mostrar um trem aí pra vocês Mas tá Deixar o sol dar uma esfriadinha, galera E... Aqui o Biel fez a pistinha de areia, né? Como vocês viram E agora ele tá até ajeitando aqui Que ele fez um sisteminha de... De irrigação Ali tá a mangueira E ele tá botando ali as pessoas Pra poder moer Pra baixar um bocadinho da poeira, galera E é isso aí, ó Uns guinuzão solto ali Fenômeno demais Vai acompanhando aí Beleza? Hoje nós vamos fazer uma... Uma porrada de vídeo aqui E nós vamos soltando em séries aí Tá bom? Tamo junto Meu bicho Chama Chama Chama, viu? Chama, viu? Se chama só o velho escorado, moço Olha Vai montar nos bichinhos, Biriba? Vai, não vai? E aí depois nós vamos fazer um... Um videozinho aqui pra galera Não, não vou falar não Depois eu vou falar pro Cossê Particular E nós vamos gravar aqui pra eles Pra solter essa semana Se você terminar aí Vamos apresentar a tropa pros bichos? Vamos Ô Apresentar a tropa pra eles, Biel? Vamos? Então Primeiro vídeo aí Mostrando a tropa todinha pra vocês E Biel vai escolher uns... Uns dois bichinhos aqui hoje Pra mostrar pra vocês também Beleza, galera? Aí nós vamos soltando aí Com o decorrer da semana Conforme vocês for deixando os likes Vou soltando os vídeos aí pra vocês Diga, minha joia O Guilherme tá nem aguentando falar Tá com sono, tá, Luizinho? Tá A ver mais Aí, galera Quem é que conhece essa lenda aí, ó Que aparece lá no Instagram Vai nós Tá limpando baile, Luizinho? Não, tô fazendo Ah, bicho que honorante Bora, moço Levanta aí O povo tá doido pra ver a tropa, rapaz Vamos Vai explicando aí pra nós Quem é quem Você que sabe Você que sabe Você hoje tá no toque Você hoje é o motora Tá mais preguiça do que eu Tá Tá não preguiça, hein, Biel? E esse aí, meu, joia Quem que é? Naipeão de Nanook Macho picado Chegou aí Fez 30 dias que tá aqui em casa Tá domando Fenômeno, hein, Biel? E esse aqui, Diego? Você vai mostrar ele pra nós? Esse aqui eu vou deixar mais pra frente Que esse aqui é novinho ainda, né? Tá novinho ainda, né? Mas é bom? Mais ou menos Deixa pro ver, né? Ah, ah, ah Ei, galera Quando o homem faz mistério assim, meus filhos Pode saber que o trem é fenômeno, viu? Quando é ruim, ele já fala logo Quando é bom, ele já fala logo Ele não gosta de muita enrolação, não Então ele vai Acabando fechando as barras aqui Que hoje o videozinho é bem rústico Vocês tão pedindo vídeo com mais tempo aí Então toma E esse aí, Biel? Esse aqui é CRG Minha que picada Castrado Trabalhante cavalgada, viu? Tem vergonha na cara, hein, Fih? Tem sem nojo Tem, Biel? Vai fazer fofoca Vai fazer fofoca esse aí, não vai? Vai Nossa senhora, moço Tem de macho picado esse aí, né? A tropa que você tá tendo aqui no seu caso É mais macho picado, né, Biel? Maioria, macho picado Maioria Pois é, galera Aqui vocês perguntam muito pra gente Se a gente pega bicho pra mexer Lá em casa eu não pego, né? Mas aqui o Biel Mexe com isso, né? Ele e o pai dele E... E ele pega uns bichos aqui pra mexer sim Então quem tiver interesse Só manda mensagem pra nós Né, Bielzinho? É isso aí, né? Vai ter um... O CD aí de mexer com a tropa E esse cavalão aí Quem que é, Biel? Guarani De macho picado também Guarani do alvorecer, né, Biel? Guarani do alvorecer Cavalinho de macho picado Minha de favacho, né? Favacho, né? Ficou muito tempo lá no seu caso Ficou lá, né? Vem pra Capadão Mata Quase indo embora, cara Que é bom também, né, Biel? Ele é bonzinho, né? Guarani de picado É manso é ele também, né, Biel? Manso é ele Fenômeno, né, fi? Chama Lombinha, tropinha Aqui não tá grossa não, hein, Biel? Nó? Que o tratinho Deus me livre, fi Melhor que o meu E aí, galera Comenta aí nos vídeos Se vocês querem que eu grave um vídeo aqui Com o Biel a hora Dele tratando da tropa Manda o povo comentar aí, Biel Se eles querem Comenta aí Se vocês quiserem ver Vou pegar que a tropa tá bonitinha Tá gorda Aí vocês falam aí Que nós mostramos tratando Não, Biel Vamos fazer melhor A gente pula uma meta de like aí Pra se bater tantos likes Nós mostra Não tô nem entrando nisso aí Mas bateu um Mil likes Aí nós mostramos pra vocês E vai ser fenômeno O vídeo vai ser fenômeno Eu vou tá tratando Vou tá mostrando tudo pra vocês Porque aquele ali não sabe, não Esse aqui não sabe, não? É, esse aqui só sabe dormir Biel, isso aqui que vocês tão fazendo agora É limpando as bases Vocês limpam aqui em média Quantas vezes por dia? Ô, seu, Luizinho Que Luizinho tá fazendo esse poema pra nós, Luizinho? Uns, duas vezes por dia? Duas vezes por dia Duas vezes por dia, né? Aí, top, ó E esse aí, Biel Esse aqui eu acho que o povo já conhece ele Mais ou menos, não conhece? Já, né? Esse aqui o povo já viu Já tem vídeo dele no canal, né? Já Esse aí foi o que nós levamos na exposição Que é o Juno Alcântara da Vazia Bonita Comenta aí pra nós O que foi a premiação dele lá, Biel? Aí a gente levou Ele lá na exposição Aí ele deu o primeiro prêmio de marcha Primeiro prêmio de categoria Que ele foi Reservado, parado, né? Segundo parado E segundo na profissional também Então ele foi bem de média lá pra caramba, né? Foi, foi eu também A exposição lá tava meio pesada Tava, não tava, Biel? Tava O cavalo é um top, né, velho? Esse cavalo é bonito E foi estreia, né? Nunca tinha ido em prova nenhuma Então ele estreou bem, né? E foi um cavalo que você fez, né, Biel? Um cavalo que eu fiz, né? Do zero aí Galera, e é igual Eu tava comentando com o Biel Lá na exposição Isso é gratificante demais Uma coisa é você pegar um cavalo já mexido E outra coisa é você fazer um cavalo E levar pra uma copa E obter resultado, né, Biel? É fenômeno demais, né, velho? O gosto da vitória é É fenômeno, né? E o que tem mais aí pra mostrar pra nós? Nós vamos mostrar hoje, galera Os bichos das baia Que hoje passa fica meio ruim pra mostrar, né, Biel? É E o cavalão top, hein? Tropinha tá toda bem tratada pra caralho, né, Biel? Bonita, né? Sempre foi, né? Graças a Deus, Bielzinho Você tem... Você geralmente tem um... Um... Como é que se diz, Bielzinho? Vocês priorizam muito isso, né? De pegar menos bicho pra poder... Ter mais cuidado, né? Ter mais cuidado Conseguir ter mais cuidado, né? Porque se pegar uma quantidade de bicho Dá conta pra montar Dá, dá Mas aí o cuidado fica de meio de lado, né? Fica Não adianta, né? Pois é E na última baile, quem que tá? Que aqui ficava um cavalinho Que o povo conhecia aí, né? Olha ele aí Olha ele aí, galera, ó É o... Gasolina Gasolina, né? É o combustível, Luzinho? É o combustível E essa é a gona, Biel? Chegou aí pra gente Não tem nenhum mês É uma égua... O nome dela ainda nem sei ainda Ainda não sabe não, né, Biel? Mas é a égua favacho também Mas é batida Essa é batida Quem conhece de linhagem Quando bate o olho nela Já vê que ela tem um sanguinho de favacho, né, Biel? É Você vê assim A expressão é todinha de favacho E esse aí é de um amigo nosso, né, Biel? Inclusive De um amigo nosso aí, né? Tá começando também Fez uns embriões dela Uns treinos Tá mexendo aí pra criar Mexeu doce, galera E tem mais alguma coisa pra mostrar, Biel? Agora fechou, né? Tem uns bichos ali Mas depois nós mostra Vamos deixar pra outro vídeo, né? Então esse vídeo aí Qual que é a meta? Mil likes, hein? Mil likes Mil likes E tá fácil Que geralmente os vídeos lá Tá batendo 600, 700, mil Então vamos arrochar aí no like Pra gente poder continuar mostrando E mostrar o trato daqui, né? É, aí eu vou fazer um vídeo Mostrando o trato Aí, Biel Quero que você passe todos os segredos Pra deixar os bichos tudo assim, ó Né? Pra deixar os bichos tudo assim Não é segredo Que às vezes pode ter gente Que já sabe Mas É os mínimos detalhes Que faz a diferença Né, Biel? Então, galera Encerrando aqui pra vocês Vou encerrar aqui com a Egoni Que chegou agora Né? Então espero que tenha gostado Espero que tenha ajudado Deixa o like Fala igual Tiringa Bota pra arrombar O botão do like aí Beleza, galera? E é mais ou menos isso aí Compartilha com os amigos E Tamo junto E até o próximo vídeo Fui